Ford encerra o ano fazendo doação de milhares de máscaras para o combate da pandemia do coronavírus. O ano de 2020 está chegando ao fim, mas as ações para combater e minimizar a pandemia do coronavírus continua firme entre as montadoras de automóveis no país. A Ford é uma delas que ao longo da pandemia desenvolveu diversas ações sociais para contribuir com muitas entidades e comunidades. Agora a montadora realizou a doação de um lote com mais de 47 mil máscaras para entidades de saúde e sociais da Bahia, onde está instalado o Complexo Industrial da Montadora no Nordeste. O material será distribuído a profissionais da área de saúde e comunidades da região, como parte das ações de responsabilidade social da empresa voltadas ao combate do coronavírus. Desde o início da pandemia, a Ford já produziu e doou 125 mil máscaras de proteção facial para as secretarias municipais de saúde da Bahia, Ceará e São Paulo. A empresa doou também kits de higiene e alimentos, emprestou veículos para a Cruz Vermelha e colaborou no concerto de respiradores mecânicos em uma parceria com o Senai Cimatec. A doação mais recente inclui 44.350 máscaras de tecido que foram distribuídas em parceria com a Organização Humanitária Aldeias Infantis SOS Brasil para mais de 20 instituições sociais, atendendo as comunidades de cinco municípios da Bahia, como Camassari e Lauro de Freitas. As instituições atendidas destacam que a parceria com a Ford tem contribuído para a proteção de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O lote é composto também por 3 mil máscaras de proteção facial produzidas na própria fábrica da Ford em Camassari, que serão entregues à Secretaria Municipal de Camassari para uso de profissionais da saúde.